É da hora, velho, da hora. Não, essa história é boa, essa história é boa. Eu falo em história, velho, a galera tá falando toda hora essa porra do Nescau Balls, velho. É, mano, mas o Nescau Ball também virou febre, né? Virou febre. A Nescau Balls podia patrocinar, né? Ah, porra! Eu fiz propaganda pra vocês, claro. Porra! O que teve de cara aqui começou a tomar Nescau Balls? Subiu as ações. Eu acho que outros caras até fizeram light agora pra galera que quer ser fitness, né? Saiu uma versão light, não sai o que mais mesmo? Menos açúcar, menos gordura, eu não sei. A gente não quer, diga, você quer o tradicional, né? Não, o normal. Light é pra você, foda-se. Vamos falar de dieta, não tinha Nescau Balls. Como é que você sempre foi um cara que comeu muito? Você chegou a fazer aquelas dietas de 10 mil calorias, 8 mil calorias? Sempre eu fui de comer muito, realmente, desde pouco. E era peãozão de fábrica, mano, peãozão de fazer aquelas bandejonas monstras, tá ligado? E eu sempre, como eu sou ali da época dos anos 90, final dos anos 90, 2000, mano, essa referência era o Colley, mano, tá? Você viu o cara comendo batata frita desse tamanho, com ketchup, com bagulho, você fala, mano, tem que comer igual esses caras. E aí, mano, comendo igual louco, porque achava que aquilo ali era o combustível, né, mano? Pra te dar o tamanho que você precisa de comer. Então tinha aquela frase, quem não come não cresce. Então, mano, era a caloria pra dentro, tá ligado? E comia bastante mesmo, sempre tive esse bagulho de comer muito. Hoje eu tô mais tranquilo, hoje bem se compara com antes. Você sujava ou você já teve a fase do frango e batata doce seis vezes no dia? Não, eu nunca tive frango de batata doce. Só fazia dieta pra competir mesmo. Isso que é o dia, cara. Quando eu fazia dieta foi pra subir, só pra competir. Fora disso, era a caloria pra dentro e foda-se. Foda-se. Que é a mesma linha do que o russo fala, mano, é comer, velho. Comida, mano. Foda-se, bota pra dentro. Só fazer dieta mesmo se for subir no palco, tá ligado? O resto, pra comida mesmo. Mas você contabilizava, sabia quantas calorias você tava comendo? Não, não. Quando eu comecei a fazer consultoria com os caras lá, os caras te davam o papel. Era o que tinha lá, você nem sabia o que você tava ingerindo. Depois que eu fui fazer faculdade, tudo que eu fui entender mais, melhor de cálculo e tal. Mas não, comia o que aguentava, tá ligado? Qual foi o seu auge de comida assim no dia? O que você, dá um cardápio aí de uma época que você comia? Era buzzer de comida. Valeu, mano. Só uma noção, assim. Mais sujo ou de comida? Porque, mano, eu sempre, assim, eu gostava de tudo. Você vai comer tudo, né? Arroz, feijão e frango e forno. Então, tipo assim, sempre na bacia, nunca foi prato, mano. Tipo, mano, enchei a bacia de arroz e feijão e carne pra caralho. Tem que ter muita carne sempre. E, tipo assim, eu tava a comer, vamos dizer, limpo, mas muita coisa. E à noite eu comia alguma tranqueira. Alguma pizza, hambúrguer, qualquer coisa do tipo, tá ligado? Essa é a receita. Então, o máximo que eu já comi, assim, foi... A gente até gravou. Cheguei a comer 30 hambúrgueres. Caralho. E já comi três pizzas inteiras. E hambúrguer, cheeseburger. É, cheeseburger, cheeseburger. Caralho. Mas é 30, mano. É 30, é louco, né? O do Mac, você come, você escuta o tijolo bater, assim, no estômago. Você vai, puta, aquela carne de sola do caralho lá. Ele vai por causa das pizzas também, mano. Aqui, a gente já cheguei a comer mais de três pizzas inteiras. O que é justo? Dorme do seu lado, mano. Caralho. Mano. Mercurota é boa? Ó, vou te falar que eu me fudi pra caralho com isso também. Porque agora eu tô tendo, assim, que melhorar a minha alimentação. Porque o meu destino deu uma zoada, tá ligado? Mercurota, fodeu, tá ligado, mano? Também, cara. Porra, dá uns caras bem, por favor. Dá uns férias, cara. Mano, porque realmente eu sempre fui de... Porque acontece, como também, quando a mulher moleque não tinha acesso às coisas, depois que você, mano, você tem acesso, mano... Sem dó. Sem dó, velho. Você quer comer de tudo e muito, tá ligado? Sem, mano... É o que der, você foi pra dentro, mano. Tá ligado? De tranqueira, então, nossa senhora. Eu não fui pros Estados Unidos pela primeira vez, mano. Você é criança, né? Você vai no mercado lá, você fica louco, mano. Mano, é tudo diferente. O sorvete, o chocolate, os doces. Meu Deus do céu, velho. Mano, você tá maluco. Mas... Cara, eu sempre fui decidir comer, mano. Eu acho que tem que treinar e comer muito. O que mais? Três pizzas inteiras, 30 hambúrgueres. O que mais impressionante você já fez? Tipo o Carboid's lá, o... O Corbucci. O Corbucci, né? É, o treino é profissional, né? É, é profissional, velho. Uma hora que, né? Ontem eu fui lá, quando eu falei dos hambúrgueres. Às vezes eu tenho essas bagulhas de quem come mais rápido, tá ligado? Nossa. Aí eu peguei esse... Pior coisa, pior coisa. Aí eu peguei esse bagulho do Corbucci. Aquele... O Grandal de 270 gramas. O patrocínio, né, gente, velho? Na moral, esse é o único patrocínio que eu só aceito porque o produto tá bom, mano. Não precisa de dinheiro. Olha, 270 gramas de hambúrguer, desse tamanho, assim, mas o pau e o queijo. Eu falei, pô, o cronómetro aí. O bagulho chegou 17 segundos. Mentira. Comi o hambúrguer. O Grandão. O Grandão. O Grandão. É, vai sair no vídeo esse momento, cara. Caralho, 17 segundos, o Grandão. Galera, esse lanche, a só de carne tem 270 gramas. É, desse tamanho o bagulho, mano. Só que aí o bagulho tava fervendo, mano. A hora que eu comecei a comer, o bagulho que eu ia queimar minha garganta. Eu falei, agora eu posso parar. Fodeu, né, já foi. Agora aguenta. Fodeu, mano. E você falou, vai querer pedir uns bagulho. Eu falei, mano, tô de boa que eu vim pra caralho hoje. Tem o desafio lá do Che que eu faço também, mano. Tipo, litrão de açaí com a veia banana moana. Mano, é 8 segundos o bagulho. Virado. Brau. E hoje, até hoje, ninguém bateu meus recordes. Mas, galera, é o Giga, porra. Meu, na época, mano, que eu falei, cara, mano. Acho que todo bodybuilder, tipo, te odiou, te descuou, assim. Mano, por causa dessa porra do Nescao Ball, mano. Porque eu falei, cara, não, porque o Giga... Mano, mas o Giga é o Giga, caralho. Eu falei, você tá no podcast com o Renan, que esse corte deu, mano, quase meio milhão de visões. Falei, cara, mas o Giga é o Giga. Só tem um Giga no mundo, porra. Você vai querer comer uma bacia de Nescao Ball todo pós-treino, né? Tipo assim, irmão, você tá louco, cara. Como é que... Com o Jorlã, tá dando bem, dando xerica e do Nescao Ball é o melhor do que você, mano. Como é que viralizou isso? Você fez um vídeo contando a sua rotina e nele... Na verdade, foi quando eu tava na Integral, eu fui fazer um vídeo com o Renato. Ele falou, mano, faz um vídeo. Eu quero que você faça um vídeo com alguma coisa que você gostava muito quando você era criança. E que você come hoje. Né? Ele falou, o que que você... Da noninha, você falou, não, o que que é da noninha? Pegou o Giga no Cereal, o Nescao Ball. E aí eu fiz esse vídeo. Que eu peguei, fiz um pós-treino. Peguei a bacia, coloquei acho que dois ou três litros de leite lá. O saco de Nescao Ball. O iogurte, aí ele tinha o iogurte. E aí começou a viralizar. E eu comecei a implementar mais. Cada vez eu ia pôr no mais, tá ligado? Até que eu fiz um lá em Cancun que eu coloquei cinco pacotes aí lá, mano. Mas aquele lá você vai ter essa coisa. É, aquele lá tava zoando, mano. Sabe por quê? Tipo assim, eu comi metade daquilo ali. Chegou uma hora que o bagulho emborrachou tanto. Que aquilo lá fica no leite, mano. Aquele bagulho, tipo, vira um piche, tá ligado? Lógico, mano. Pô, tá zoando, mano. Não tem como você comer tudo daquilo ali. Mas eu comi metade. Caralho. Mas você tem que entender também. Quando eu fiz o trampo aí em 2020 com o austríaco lá. Como é que ele chama? Boss? Boss Otro? É. Steffen. O pós-treino dele é whey com cereal e fruta. Cereal com açúcar. Virou muito comum. Depois a gente vê sucrilhos. Então eu fiz uma preparação inteira pra Ohio pós-treino com cereal. Com açúcar. Então era uma tigelona assim. Eu lembro que era acho que 200 gramas de cereal. Com açúcar com mais morango e whey. E eu fiz a preparação inteira com essa porra. Tá ligado? Um cereal. E daí aproveitei e mendei esse bagulho no escabalho que dá na mesa. Se você for ver, é a mesma coisa. Cereal. Amido de milho. Aí é carboidrato, mano. Simples, tá ligado? É o que manda pra dizer. E outra. Um zizinho pra dentro. Exato. Você treinou. Você pode baixar aquela bacinha inteira que você come, mano. Tá ligado? Você pode baixar aquela bacinha também. Você pode baixar o próximo. A CIDADE NO BRASIL